Nas águas desse rio O dia está nascendo, vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Repara a poesia, a vida é alegria Não chora nunca mais Vem, vamos amar em paz que o dia traz Mil cores diferentes desde amanhecer Encantos que são vistos só por quem amou Descanso seu olhar no meu e vejo o céu O dia está nascendo, vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Repara a poesia, a vida é alegria Não chora nunca mais Vem, vamos amar em paz Uba, 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 ôdigo do baô Uba, uba, ôdigo do baô O dia está nascendo, vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Repara a poesia, é tanta alegria Não chora nunca mais Vem, vamos amar em paz Vem, vamos amar em paz Vem, vamos amar em paz